Bom dia meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Pessoal foi feito um vídeo aí falando a respeito desse procedimento aonde eu vou apoiar né duas planchas aqui e vou pegar aquela ponta como eu não conheço a estrutura do muro e como eu também não sei a capacidade de resistência resolvi fazer dessa forma o que foi feito aqui? Eu fiz todos os procedimentos da altura aonde vai terminar a minha coluna aonde vai entrar a minha plancha e aqui eu fiz a abertura dessa forma aqui o que eu fiz? Eu marquei o local, deixei aqui com 20 centímetros como vocês só podem observar aí e risquei no prumo aqui eu cortei bem o tijolo e estou trabalhando com essa ferragem aqui uma vez que essa ferragem ela não pode encostar muito na prática no meio depois eu vou botar um grosso por trás aqui assim dessa forma aqui o tijolo para que? para o concreto envolver ela para ele não ficar fora do concreto vai entrar aqui bem molinho fechar aqui beleza, vai entrar uma tábua aqui é um pilar então você pode observar que não tem nenhum apoio está apoiando aqui em cima dessa outra parede na verdade o que acontece aqui? é para eu não ter que pôr essa viga diretamente na parede sem eu ter algo maciço que possa garantir que essa madeira venha vibrar e não venha ligar a parede então esse é o procedimento tá? então para você que de repente está fazendo uma cobertura uma garagem, coisa do tipo e você não tem aí confiança suficiente na estrutura do muro passa aqui ó, você corta a minha parede tá? aqui para lá tem a parede do vizinho e aqui tem o muro vizinho do proprietário aqui do cliente e foi feito dessa forma aqui eu cortei uns pedaço de ferro 316 eles estão colocando assim para que? para eu poder travar né? para eu poder travar essa ferragem aqui ó tá vendo que eu vou travar aqui ó e para eu entrar a tábua aqui boa tá certo? então eu faço dessa forma aqui aqui eu vou colocar 3 ferros aqui eu vou colocar 2 ferros tá certo? então vou dar uns pontos com o arame e aí fica show de bola tá certo? então esses são os procedimentos para que eu venha aí garantir que essa estrutura ela venha suportar aí o peso da minha prancha tá? e também evitar que a movimentação da cobertura venha trincar a parede tá joia? depois que estiver tudo prontinho amanhã pessoal eu vou jogar as ligas aqui em cima as pranchas na verdade e aí eu vou fazer mais um vídeo aí para mostrar para vocês como é que ficar os trabalhos tá bom? lembrando que aqui vai colocar uma tábua tá? eu vou furar essa tábua e vou furar essa tábua aqui ó com o arame por dentro 1, 2, 3 pontos qualquer tremolinho moer bastante aí já é beleza? aí amanhã eu volto para mostrar para vocês como é que ficar os trabalhos tchau tchau